Eu não te troco por nada, meu Deus, nada. Escreve aí, escreve se essa é a verdade do teu coração. Diz para o Senhor, eu não te troco por nada, meu Deus, nada mesmo. Nem ouro, nem prata, nem pessoas, nem momentos, nem aparência, nem riquezas, nada. Nada, nada do que o mundo pode me oferecer de mais valioso, nada chega aos teus pés, meu Deus amado. Nada é mais importante do que a tua palavra, nada é mais importante do que a tua presença. Vai declarando para o teu Deus porque ele está te ouvindo, faz dessa palavra a tua oração. Nada mais vale para mim do que a tua sabedoria, Deus poderoso. A tua sabedoria me livra do mal. A tua sabedoria me devolve a paz. A tua sabedoria, ó meu Senhor, me faz crescer. E os frutos na minha vida são frutos de amor. O amor que eu tanto quero, preciso, só vem de ti, meu Deus. O amor completo que só vem do teu amor, Deus. Eu tomo posse, Senhor, dessa palavra, dessa sabedoria, livro de sabedoria 7. Orei e foi-me dada a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos e, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia. E diante dela a prata será como a lama. Ameia mais que a saúde e a beleza e quis possuí-la mais que a luz. Pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Eis a palavra do Senhor, graças a Deus. Amado, amado, olha que coisa linda. Tem como trocar Deus por alguma coisa? Aquele que nos criou, aquele que mais nos amou, amou primeiro. Aquele que mais nos ama hoje, todos os dias, a cada novo passo, está conosco a cada decisão. Declara para ele. Declara com todo o teu amor e o teu coração hoje. Eu não te troco por nada, meu Deus. Mas é nada mesmo. Oh, Deus, lindo, fiel. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. E declara esse amor para o mundo inteiro hoje. E eu te convido a estar na presença desse Deus que você não troca por nada, nem por ninguém. Que tendo a ele você tem tudo. Vem. Ele te espera. E nós também. No nosso amado grupo de oração Exército de Deus. De segunda a sexta, às 13h e às 19h. Deixa ele transformar a tua vida para muito melhor. Ele só quer te amar. Vem com a gente no YouTube Ana Clara Rocha. Deixa o teu like nessa palavra. Compartilha ela com todas as pessoas. Declarando esse amor que você tem por Deus. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E marca aqui todas as pessoas que você ama. E todas elas para que amem a esse Deus antes de a si mesmo. Quem ama a Deus tem tudo. A paz, minha amada e meu amado. A paz, minha amada e meu 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 am